As vacinas que a gente tem no mercado que estão autorizadas emergencialmente, as várias inclusive no Brasil, elas previnem doença grave, uma larga proporção previne doença grave. Ela não está comprovada ainda que elas previnem a transmissão de uma pessoa para outra. Quer dizer que, por exemplo, eu estou vacinada com duas doses, uma determinada vacina, a minha chance de adoecer gravemente e parar no hospital é menor, é muito pequena na verdade. Existe, mas ela é muito pequena. Mas não quer dizer que eu não possa pegar o vírus. E ao pegar o vírus eu posso repassar para uma pessoa que não esteja vacinada ou que tem algum outro risco e com isso ela pode adoecer gravemente. Então a OMS vem reforçando de forma bastante contundente a necessidade da manutenção de medidas de proteção individual, o uso consistente de máscara, a higienização das mãos, evitar ambientes não ventilados, aglomerações. E do lado dos governos, a necessidade de continuar testando, de identificar precocemente os casos, de identificar os contatos, fazer a quarentena dos contatos das pessoas que têm esse coronavírus. Então todas essas medidas elas têm que ser continuadas, mas do ponto de vista individual, aquela pessoa, se você tomou a vacina, teve acesso, tomou as duas doses, você está protegido contra a doença mais grave. Mas continue tomando cuidado porque dá uma falsa sensação de proteção.